Oi, eu sou a Sofie, mas pode me chamar de Sofie e seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal Sofie Sofie Gamings Então gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo de troquinhas aqui no canal pra vocês, mas então bora lá Gente, no último vídeo que eu fiz pra vocês de trocando, de vendo as ofertas do meu Frost, né No meu Frost Show, gente, tô doida No meu unicórnio congelado, vocês amaram o vídeo, gente Vocês amaram o vídeo que eu fiz de vendo as ofertas do meu unicórnio congelado Vocês simplesmente amaram Então eu trouxe aqui mais um vídeo pra vocês de vendo as ofertas do meu unicórnio congelado Gente, desculpa, eu tô com a dicção péssima E gente, desculpa pelo tempo que eu fiquei sem gravar, tá bom? Mas então, agora a gente vai voltar aqui no canal com tudo, gente Muda o pet, só tenho esse Ué, gente, a pessoa pediu troca, sendo que ela só tem aqueles dois pets ali Não entende muito, né, mas tudo certo Ela ofereceu um ultra raro e um mosquito muito diferente Gente, eu não jogo Adopt Me há muito tempo Eu não jogo há muito tempo, gente Então, eu não sei, gente, o que tá rolando Ah, gente, eu não sei muito bem a realidade disso daqui Eu não sei o que é direito Ah, eu não sei o que eu ofereço Vou oferecer um catapesta também Por mais que eu não esteja fazendo quase nenhum, né Mas tudo certo Ah, gente, a pessoa declinou ali e não sabia muito bem o que ia oferecer Mas, gente, eu tô muito confusa, juro pra vocês Eu não sei nem o que tá acontecendo direito Porque o Adopt Me teve essa atualização aqui, gente, tá vendo? Ai, meu Deus, eu dei uma oferta Vamos ver o que a pessoa oferta Peraí A pessoa não colocou nada? Ah, tá, peraí, ela tá colocando A pessoa colocou uma poção de montar E um cervo do medo Hum, gente, legal O aqui, ele adicionou um lendário E mais uma poção de montar E ele ainda vai adicionar Caramba, gente Ainda colocou um bicho de preguiça Gente, eu tô trocando também muito pra saber quanto que tá valendo É o meu unicórnio, gente, que eu não tô sabendo quanto que tá valendo cada coisa Ah, gente, ela tirou o lendário que tinha Ah, peraí, ela colocou uma mariposa também Hum, legal, legal Gente, eu gostei da oferta Mas, gente, eu tenho medo de trocar Porque eu não sei quanto que tá valendo o meu unicórnio A gente tem que saber Porque a gente não pode, assim, trocar no impulso, né Mas eu vou aceitar, gente Eu não sei se eu vou aceitar nenhuma oferta hoje Porque eu não sei quanto isso tá valendo Agora eu vou ficar sabendo Por eu estar oferecendo Por eu estar vendo o que as pessoas estão oferecendo A pessoa ofereceu, não, um bicho de preguiça Uma poção de montar E uma mariposa Mas já que o bicho de preguiça Se eu não me engano, tá, gente Eu não sei Mas eu acho que o bicho de preguiça ainda tá no jogo A mariposa, ela já saiu do jogo Mas eu não... Gente, na vez que eu tive uma mariposa Eu tentei trocar E era muito ruim de trocar, gente Eu não conseguia trocar de jeito nenhum E também a poção de montar Eu gostei bastante da oferta Mas não vou estar indo nela, não Ó, gente, tá tendo bastante ofertinha pelo meu unicórnio Eu também tô gostando Ó, gente, a pessoa ofereceu Um ludo da Pomerânia Gente, que bonitinho Nossa, eu nunca tive um ludo da Pomerânia No jogo, né Gente, na vida real eu já tive Ó, a pessoa também ofereceu Um cavalo espantalho Um corvo espantalho Um alvo... Um gato espantalho Um abelha móvel Um boi na orelha de raposa Pula-pula de mãe Gente, não sei nem falar isso Com chocalho de olímpico De olímpico Olímpico E outros ADDs ali, gente Gente, ela colocou bastante coisa E, olha, esses quatro aqui Pelo que eu tô vendo São tudo do Halloween, gente Eu acho Ó, mas são, no geral Umas coisas que não tem muito valor Na minha visão Mas eu não tenho certeza, gente Gente, me ajudem Pelo amor de Deus Falando quanto que tá valendo Mais ou menos Aí embaixo nos comentários Porque eu não sei, gente Eu não sei quanto que tá valendo Sério Mas, ó Eu gostei da oferta Tem vários ADDs e tudo mais Mas eu não vou tá indo não, gente Porque, gente Nesse vídeo eu não sei Se eu vou tá trocando Só se for uma coisa assim Muito boa Porque eu não sei quanto que tá valendo Não sei quanto que tá valendo Não sei se tá valendo Tá valendo pouco Não sei se tá valendo muito Então Então, não sei Ó, a pessoa adicionou Uma poção de voar Vamos ver se ela vai adicionar Mais alguma coisa Mas eu acho que não, gente Poção de voar É... Eu não aceito, assim Muito por essas coisas De poção, assim As pets muito raros Porque a poção de voar Ou a poção de montagem A gente pode comprar A qualquer momento no jogo Já o... Tipo... O... Como é o nome? O... O unicórnio congelado Não dá Porque ele já saiu do jogo E também Na época ele valia mil robux E a poção de voar Acho que custa 250 robux Com certeza Então Eu não vou não Ainda mais porque O meu unicórnio Ele é R Gente, já veio mais uma oferta aqui Vamos ver o que a pessoa oferece Pelo meu unicórnio congelado Gente O link dele é What What At Do Der Fem Tico Não sei falar isso, gente Deixa pra lá Meu Deus Tá, a pessoa ofereceu aqui Esse bicho aqui Não vou me atrever a falar o nome Porque... Olha isso aqui, gente Como é que fala isso aqui? Ó, é... Esse bicho aqui É FR Um dragão dançarino Normal Um ovo fóssil Uma moto sombria Gente, eu gostei muito Desse offer, viu? Vários ADDs legais Também Ó, uma... É um... Uma moto lendária Tudo mais Um ovo fóssil Que já saiu do jogo Um tempão E um lendário, gente Gostei bastante Da oferta Mas justamente Como eu já falei com vocês Eu não sei se tá valendo ou não Então... Mas, gente Eu tô tendo agora Uma noção mais ou menos Do que tá valendo E eu tô gostando bastante Das coisas que as pessoas Tão oferecendo Pelo meu Unicórnio congelado Ó, gente Vamos ver o que a pessoa Vai ofertar agora Aqui pelo meu Unicórnio congelado Já veio outra oferta, né? Ó A pessoa ofereceu Esse Tão Chau Chau Um Chau Chau R Um Estegossauro Em comum Que já saiu do jogo Esse guaxinim Um cavalo espantalho Uma zebra Um touro O tão odiado touro, gente Uma barata E um camelo Ah, e também Edição um Poodle É, gente Legal a oferta Mas já me ofereceram Coisas melhores Telo Uni Então não vou, não Gente, já veio outra oferta Eu tô gostando muito Porque, gente As pessoas estão oferecendo Uma coisa Uma coisa Atrás da outra Gente 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 Meu Deus Meu Deus Gente Gente, a pessoa Ofereceu Um porco Gente O Unicórnio Tá falando porco Como assim, cara? Os ADD não foram nada legais Assim, né? Mas, cara Porco É, tipo A vaquinha Ai, gente Se fosse uma vaquinha Eu aceitava na hora Cara, pra quem não sabe A vaquinha sempre foi o meu DP Gente, meu Deus Que dúvida Eu vou ver se a pessoa iria Meu Deus Gente Eu sempre quis ser vaquinha Mas antes tudo Que não é uma vaquinha, né? Mas, gente Sério Que dúvida E lá do ovo da fazenda Que já saiu do jogo Há muito tempo Ai, gente Eu não sei se eu vou Cara, eu não sei se eu vou Ovo da fazenda, né? Eu tô com medo das pessoas Me processarem Só não aceitar a troca Gente, será que tá valendo tudo isso? Eu ia sair over Eu ia sair over Mas eu só sei que eu gostei bastante Ela me pediu troquinha Gente, ela vai aparecer a vaca Eu, eu, eu tô Eu vou ter infarto Ed Cal Please Vamos ver se ela é Ela adiciona a vaca, né? Gente Gente do céu Gente, ela adiciona a vaca Eu aceito Gente Eu tô desde o início do canal Querendo a vaquinha Sério Ed Vaquinha Please Ô, gente Falei ali pra adicionar a vaquinha E vamos ver se ela adiciona, né? Se ela não adicionar Vou tentar depois Ofertar pela vaquinha dela É impressão minha? Ah, não sei É, gente Ela tá adicionando Outros ADDs ali É, gente Eu não vou estar indo Nessa ofertinha aqui, não Mas eu vou tentar Ofertar numa vaquinha Aqui que apareceu Acho que era dessa pessoa mesmo Não sabia? Gente, olha Tem outro UNE Não serve Ai, que raiva Ai, não gostei Também gosta É O DP dela é vaquinha também Ó, gente Veio uma ofertinha aqui Vamos ver Que a pessoa oferta Uma Um drag... Uma, não Um dragão Náguia Lendário Náguia Meu Deus do céu Gente, precisa Se eu tá vendo Um dragão Naga Lendário E ela adicionou também Os outros brinquedos Gente, mas eu não vou estar indo Nessa ofertinha, não Não gostei já Porque Não gostei dos ADDs E tudo mais Nessa pessoa Ela aceitaria o jacaré Pelo... 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 Pelo unicórnio Não, gente Eu não sei quanto que vale o jacaré Mas eu acho que com certeza Ele vale mais do que Um simples unicórnio congelado Mas então, gente Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já deixe seu like Se inscreve no canal, tá bom? A Sophie ama muito vocês E um beijão Até o próximo vídeo Tchau